E aí, salve de boa, sou o José Velho, estou tentando fazer aqui um vlog, acho que é o vlog que chama esses vídeos que a gente pega o celular e fica assim, né, mostra algumas coisas aqui, a gente vai comer guabiraba e com os columim, tá aqui a Bela, olha aqui Bela, Ana Luísa, Adriele e o André, a gente vai ali e vai mostrar pra vocês, a gente pega nas guabirabas e é nóis, cheiro, já já nóis chegou lá. Olha aqui, ó, aqui a gente mora é Palmeiras, Granja, que é a cidade, Ceará é o nosso estado, pra quem não conhece, que como é massa, ó, aqui chuva, acabou de chover aqui, ali por do sol, e a gente tá indo ali atrás das guabirabas, não sei se vocês conhecem guabiraba, mas é um negócio muito bom, ali é a serra, ali lá do outro lado da serra tem uma cachoeira que a gente, o pessoal vai pra lá e quando tiver cheio, quando tiver chovendo, eu vou lá ver, né, vou tentar ir lá, porque é longe doido, é, acho que é umas duas horas pra chegar lá, mas eu vou tentar ir, se Deus quiser, uuuh, olha os columim, olha, dali é o último meu cachorro, a gente tá perto de chegar, e aí onde vocês moram tem guabiraba, você sabe o que é guabiraba, guabiraba é uma frutinha pequenininha, ela é roxa, roxa, marrom, ah, não sei, a cor dela é um negócio, depois vamos ver a cor, é que, assim, eu não gosto muito, eu como, mas não gosto muito dela, é uma frutinha pequenininha, a gente, assim, não assace muita fome, se chega com fome, não mata fome, é só pra uma merenda, sei lá, tamo chegando, que Palmeiras, Grande Ceará, Brasil, é bonita aqui não, a gente mora, pra é doido, chegamos, aqui as guabiraba, tá aqui, olha, eu não sei que conhece aqui não, que conhece, Ana Luísa? É, roxo, roxo, não, é tipo preto, é, tá ali a Valera, Valera, pode comer, pode comer tuas guabiraba, ah, pode comer, ah, obrigado, aqui as guabiraba da Valera, ó, olha, o pessoal, ela avisou que não pode quebrar galho, entendeu, quebrar galho e apanha, não pode quebrar o galho da Valera, olha ali a serra, Aqui, olha, eles comem tudo, é, eles comem tudo, é, eles comem tudo, é, eles comem tudo, ó, cada dia no cemitério, olha, a gente pega, é bem pequenininha aqui, olha, aí, se morrer no cemitério, olha, Agora a Ana Luísa vai comer a guabiraba pra ela E é bom Ana Luísa a guabiraba? E aí Adriel, é bom a guabiraba? E tu André, não comeu a guabiraba não? Tu gosta também E você Isabel, é bom a guabiraba? Mais ou menos Não é muito bom não? É porque ela morde o caroço, o caroço é amargo Ah, é verdade Você não pode comer o caroço, pode comer a casca, mas não sabe A Ana Luísa sabe de todo o guabiraba Se garante, a moleque Olha o porco, ela é doido pra comer o guabiraba também Udi, tu gosta de guabiraba? Udi, gosta? Gosto mesmo E aí vocês gostam de comer o guabiraba? Vocês conheciam o guabiraba? E as pessoas que me assistem, que moram aqui Nas redondezas, em grande, sabem o que é guabiraba? Agora quem mora fora, assim, eu acho que não sabe, né? Quem mora na cidade, que tem pessoas aqui, né? De 22 mil pessoas, não é que nem tem pessoas de fora, mas tem, né? É, vocês gostam de guabiraba? Vocês conheciam guabiraba? Tipo assim, eu como, eu não sou muito fã, entendeu? Eu não sou aqui de fã, assim, eu como fãs, como é? Acha que era churro? Tu ama guabiraba? Amo Tem também um pé ali no meio da estrada É? A gente tá indo pra outro pé de guabiraba que a Ana Luísa falou Que o que é, Ana Luísa? Que tem um pé de guabiraba ali no meio do caminho Que ele é? Mais doce Mais doce, esse daqui tá bom, mas não tá tão bom Valéria, amor, vem aqui Cadê a Valéria? Aqui, a que emprestou o pé de guabiraba dela Valéria Vem aqui Vem aqui Valéria Vem aqui Tá aqui a Valéria, nossa parceira, que emprestou o pé de guabiraba dela, né Valéria? Quem é? Fala, oi Oi Minha prima Valéria aqui, que tá, emprestou o pé de guabiraba dela pra gente comer O pessoal vem sempre comer aqui, guabiraba Aí tu deixa comer, né? Tu só não gosta e quando a pessoa... Quebra o gato Vai lá, tô ligado Pois é, valeu Valéria Olha ali a serra Como é bonito Nós estamos descendo atrás desse... Desses guabiraba Estamos aqui chegando e a gente encontrou ali os meninos jogando futebol E eu acho que nós vamos querer jogar também com eles Vamos jogar futebol Vamos jogar Vamos jogar Aqui a Francineine mora lá do... da minha guilda aqui aí, encontrei ela por aqui jogando futebol Vai dar o Rio Grande, isso tu é? Sou Luiz Ah, é de São Luiz Cheguei por aqui e achei a parceira Amanda, a Maria Clara É a filha dela, tá doida Tem que ir no outro campo, não tá ali, mas tem pouca gente ainda A gente tá na saga ainda de atrás de guabiraba Não, tá doida, eu não aguentar Que é o campo Ela chorou Infelizmente não achamos mais guabiraba Era fake news Tinha acabado já E as que tinha era pra colar, era bem longe A gente não queria pular a cerca E o menino disse que lá tinha Foi mostrar a guabiraba Tudo verde Doido Aí não deu certo, a gente veio embora Então tamo voltando aqui pra casa E é nóis, é gostaram Quem chegou até aqui Não sei se vai pelo menos duas pessoas chegaram até aqui Mas quem chegou aqui e gostaram desse tipo de vlog Se vocês querem mais, que eu faça mais vídeos assim Visitar algum lugar Comendar alguma coisa diferente, sei lá Se vocês quiserem, dizem aí nos comentários, beleza? Pelo menos uma das pessoas chegaram até aqui É nóis, cheiro, fico com Deus Até a próxima